Temos diversas questões de ordem que não foram apresentadas. São pontos extremamente polêmicos e problemáticos do rito adotado pelo presidente da casa. E nós vamos cobrar dele ainda muitas respostas e vamos tentar levar a votação para a noite. Como já havíamos dito ontem, nós queremos que o Brasil acompanhe os deputados. Porque quanto mais os deputados superiores, os brasileiros estão acompanhando a votação, maior a nossa chance de que eles votem de acordo com o que quer a população.